Tô com fome, freestyle, maneja como andar Não era seda, foi só blanche de maracujá Fiz um pate, joguei no prão só pra mim degustar Chameu mas mina, foi geral no caixa do BK 3-3-3 o whopper e batata já saí cortando Refrigerante na minha bag tava estralando Pediu mas só sinto muito, eu não tô bancando Sacou da dor com forte médio e saiu atirando Dolce Cabana e Tommy eu não ligo muito Reflete sempre, tudo dripo, os mano fica puto Passei naquele restaurante pra buscar o produto Diamante negro, quero sim uma boca de veloz Bad, bad, trip, tô longe, tô meio um ar Ela curte o meu flow e quer sentar pro meu squad Curto o coque, ela é fraca, prefere uma pantalha Vem de quatro, vem por cima, já já vai se apaixonar Comprei taquinas e o beck já vou bolar Essa love é folgada, não tranca de música Joga esse lean na pia, não quero essa merda Tô cansado e tá na hora de acabar Tô com fome, freestyle mano e já vou mandar Não era seda, foi só blanche de maracujira Fiz um patê, joguei no prão só pra me degustar Chamei umas mina, foi geral no caixa do beckar 3-3-3 o whopper e batata já saí cortando Refrigerante na minha bag tava estralando Pediu mas só sinto muito, eu não tô bancando Sacou da dor com forte médio e saiu atirando Tchau 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 Tchau